Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, vamos falar hoje aqui sobre o T80, a concorrente aqui do P70 Pro, do P68, quase tudo a mesma coisa. Bora aí, segue o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Ed e vamos falar hoje aqui sobre o T80. Esse relógio aqui tem várias opções aí para você, no caso aqui eu estou com uma opção bem feminina, no caso com caixa rosé, pulseira milanesa e rosé e tal. Ele também vem no kit aqui com a pulseira rosa, então você pode comprar também no kit com duas pulseiras, sendo no tom rosa, ou você pode comprar nesse kit aqui que vem a pulseira preta com a caixa do relógio prata. Esse aqui também é um T80, então você pode estar comprando nesse. Então você tem aqui nas opções do T80 as mesmas que você tem no P70. Vem com o carregadorzinho aqui, vem manual, vem aqui a pulseira milanesa e prata, que acompanha sempre o preto aqui. Falando sobre o relógio, mas é muito parecido com o P70, o P68. O que realmente muda? Esteticamente não muda nada. Eles têm uma estética muito parecida. Nas funções também são praticamente as mesmas. A diferença que você vai sentir aqui é nas telas. O T80, ele não tem a opção de personalizar a tela inicial, como no P70 ou no P68. Mas o que ele tem de vantagem aí, no caso, ou o que ele traz de diferente aí? Ele vai ter essa tela. Você consegue fazer a troca aqui, segurando aqui pelo botãozinho virtual escondido aqui. Tem essa aqui, que é bem masculina, no futebol no caso. Então, são duas. Três, que ele tem essa com os números roxinhos, o outro era o número azul. Então, são três. Vamos trocar aqui de novo. Tem essa daqui, quatro. E tem essa daqui, cinco telas. Voltando aqui na outra. Pronto, voltamos no azulzinho inicial aqui. Ou seja, você não personaliza a tela, mas você tem cinco opções de tela aqui. Você pode colocar de telas diferentes aqui. No P70 e P68, você tem duas opções de tela fixa e uma personalizável. Beleza? O restante é tudo praticamente igual. Você tem aqui um resumo de esportes, medição de batimento cardíaco, medição de pressão, oxigênio do sangue e modo esporte. Modo esporte, um detalhe. Ele tem menos esportes do que o P70 e P68. Ele tem caminhada, ele tem corrida, ele tem ciclismo e ele tem escalada. Ele não traz aí como badminton, pula-corda, basquete, outras coisas como, e principalmente não traz nada também, como o P70 traria aí. Então, ele tem menos esportes aí nos modos esportes aí. Mas traz o principal aí, que é corrida e caminhada. Você também tem monitoramento de sono. Você tem aqui mensagens, ele notifica muito bem. Gostei muito das notificações dele. Essa é uma diferença. Porque se você for ver, ele vai notificar até uma... Aqui não tem, você tem a opção de apagar a chamada aqui, coisa que você não teria no P70. Então, aqui ele notifica umas 7, 8 últimas mensagens. No P70 são menos, tá? E você tem os batimentos cardíacos, modos esportes. Voltando aqui, mensagem que ele manda muito bem. E você tem aqui o controle de música, você tem o controle de câmera, você tem previsão do tempo, também, que é bacana pra caramba. Pra achar o telefone, tá? E aqui, em outras configurações, você vai ter... Opa! Vou botar lá em outras configurações. Você tem o cronômetro, silenciar o celular, restaurar, desligar e o controle de brilho, tá? Que já tá no último. Então, você tem o controle de brilho dele também. Beleza? Ele trabalha com um aplicativo chamado Rapsports. É um aplicativo novo aí que, relativamente, eu não tinha visto ainda esse aplicativinho aqui, ó. Rapsports, tá? Você faz a conexão aqui. Aqui ele... Não sei por que não pegou... Eu tinha conectado ele em outro dispositivo, tinha pegado e ficado em português. Nesse smartphone mais simples aqui, não sei por que não entrou a linguagem. Ele já não entrou em português. Não entendi que ficou em inglês, mas tudo bem. Mas ele entra em português, tá? Então, aqui, ó. Você pode resolver a questão das telas por aqui, ó. Também. Ele vai carregar as telas, as opções de tela que ele tem aqui, tá? Vai... Demora um pouquinho pra carregar, ó. Tá carregando as telas aqui. Então, você pode estar escolhendo as telas por aqui, tá? Não sei por que a quinta tela demora pra aparecer. Mas é isso daqui. Você faz as configurações todas dele por aqui. Tem pra achar o celular, alarme, notificações, ó. Notifica bastante. Você tem como escolher aqui, ó. O que você vai deixar aparecendo na tela, né? Dos ícones que você tem no relógio. Você pode estar escolhendo aqui o que você quer deixar ou não como opção de aparecer no display do smartwatch. Tá. Isso é bacana. Eu não testei esse aplicativo ainda, mas se eu fizer um teste bacana dele aí, eu senti que ele não sentiu uma estabilidade muito firme nele. Eu senti que ele oscilou um pouquinho no começo das conexões Bluetooth e tal, depois estabilizou, tá? Mas isso é o aplicativo, não é o smartwatch. Mas então é isso. Os links pra quem se interessar aí sobre as várias opções do T80 vão estar na descrição do vídeo aí. Beleza? Pra quem se interessar, dá uma olhadinha nos links aí na descrição. Vê as suas melhores opções que vocês têm. Tá? Deixe o seu like e se inscreva no canal aí. Valeu. Fui. Tchau.